O vídeo que viralizou na internet conta como a República Tcheca, um país da Europa Central, conseguiu reduzir o número de casos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Algumas medidas são iguais às nossas. A população foi para casa e está mais consciente sobre a necessidade de higienizar as mãos e evitar contato físico com outras pessoas. Mas por lá, uma regra está fazendo a diferença. Todo mundo está usando máscaras. Por aqui, o Ministério da Saúde recomenda que só os profissionais da saúde ou pessoas que estão com coronavírus ou com sintomas usem as máscaras. Eu vou conversar com o doutor Daniel Strozi, ele é imunologista. E aí, doutor, quem deve usar as máscaras? Pessoas contaminadas com o vírus, elas devem usar a máscara o tempo todo, inclusive dentro de casa. As pessoas que estiverem tossindo, espirrando, mesmo que não tiver, vamos dizer assim, confirmado realmente que está com coronavírus ou não, qualquer outra virose. Pessoas saudáveis, se elas estiverem cuidando de pessoas contaminadas ou estiverem cuidando de pessoas com sintomas respiratórios. E os profissionais de saúde... De acordo com o médico, o uso de máscaras por boa parte da população é mais uma medida preventiva. Desde que você use a máscara de maneira correta, né? Porque não adianta nada a gente pegar, usar a máscara e colocar só na boca, não colocar o nariz. Não adianta nada a gente pegar uma máscara e começar a usar ela uns 4, 5 dias. Ela sujar, deixar do lado e depois colocar de novo. Esse infectologista concorda. Às vezes a pessoa, de uma hora para a outra, começa a tossir. Então, se ela estiver com a máscara, isso já vai ser um fator a favor de a gente reduzir os contágenos. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, já sinalizou que avalia a possibilidade de produção de máscaras de TNT, um tecido mais leve e poroso. E o uso de máscaras por todos que pegam ônibus e precisam trabalhar, deve virar protocolo. O vídeo da República Tcheca também mostra que lá, muita gente produz as próprias máscaras. Mas essa medida só ajuda em casos de pessoas doentes. Essa máscara de tecido, ela não protege contra o vírus. Porém, ela tem uma proteção secundária. O que significa isso? O paciente vai estar com essa máscara, a pessoa vai estar com essa máscara. E se ele realmente estiver infectado assintomático, se ele tossir ou qualquer secreção respiratória dele, não vai passar para o meio ambiente.